Fala galera, tudo beleza? Eu sou o DiPé, estou aqui com o Mane E hoje nós vamos passar uma sequência de box para você que está inscrito no canal Se você não é inscrito, não sai desse vídeo, sem deixar aquele like, comentar, compartilhar E ativar o sininho para receber as nossas novas notificações, beleza? Então, tem o que nós vamos fazer hoje, ela vai jogar no jab Firme o movimento, o jab A hora que ela terminar o jab, eu vou inserir o jab E ela vai fazer uma esquina para o lado direito Então, um discípulo, um novo A mesma mão, o jab, agora ela faz o pêndulo E ela vem de direto, afra, direto Vem dentro, jab, esquiva, pêndulo, direto Mais uma vez, jab, esquiva, pêndulo, direto, direto Ela vai jogar no jab e ela vai sair com a radiação Eu dou dois passos atrás e eu dou dois passos à frente Então, cadência lá, eu vou jab, esquiva, repare O jab, esquiva, pêndulo, direto, direto, direto Um, dois, agora ela recebe de apercusado Vamos lá O jab, esquiva, pêndulo, direto, direto, jogou, jab, dois passos, apercusado De novo Levou até no cenário O jab, esquiva, pêndulo, direto, aperto, direto, 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 dois passos, apercusado Terminou, vou usar daqui Eu dou um passo para a perna direita para ela fazer um pêndulo Saindo do meu raio de ação E jogando dois jab, ok? Então, mais uma vez Firme lá Jab, esquiva, pêndulo, direto, direto, jab Dois passos, apercusado, saiu Dois jab Movimenta E Pêndulo, esquiva, pêndulo, direto, 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 um Oh, um, oh Dois Mais uma vez Vem, vamo, 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 vamo Ok, galera? Essa foi mais uma videoaula aí Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo Vem pro time